Música Fala ai galera peles Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Capcom que é Fred Aqui no Pgife Bora lá soldar então Era bem nesse que eu ia soltar Coloquei minhas flu E minha internet que é uma Bobosta Ultimamente galera minha internet que é mesmo Que é uma bosta Vocês viram que eu disse que é caro Parcelar esse pinto e estimular E corco os meus clientes com as peças E não consegui Só acabou Vamos Começar a truquecer aqui Vamos 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 Pegaram a ponteira com a sua Beleza Beleza Pegaram-te um ouro Ponteira com as trocas A minha espalda O que é isso? Tchau, tchau. Ganhamos pelo menos. Bom galera, eu terminei esse vídeo por aqui. Se postaram, deixe seu like. Se não foi inscrito, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.